Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunho de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre NOMAD, uma campanha exclusiva para o nosso canal para vocês que são inscritos e membros do nosso canal uma oportunidade e você vai entender o porquê que é a sua hora de abrir sua conta digital NOMAD a melhor conta global e internacional há mais de 3 anos que eu uso NOMAD e vocês sabem, eu nunca tive problema usando a conta global NOMAD já expliquei várias vezes aqui no canal e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Bem gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartunho de Crédito, Alta Renda há mais de 7 anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês pode confiar, 7 anos e meio não é para qualquer um não nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de 6 anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail, Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias um luxo de viagens e além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui vem para o nosso grupo meus amigos, a Nomad que está aqui no canal mais de 3 anos comigo fez uma campanha aqui para vocês que são inscritos e membros do canal nós conseguimos abaixar o valor do dólar para você é isso mesmo que você ouviu o dólar cai para você que vai abrir conta na Nomad deixa eu explicar para você como funciona você vai abrir uma conta na Nomad através do seu aplicativo e quando você for abrir e finalizar ali vai aparecer um cupom vai aparecer para você perguntando se tem algum cupom você vai colocar aqui sim você vai digitar esse cupom é diferente do nosso anterior esse é Alta 15 Alta 15 por que Alta 15? eu vou explicar para você quando você abrir a conta e você aplicar dinheiro colocar um dinheiro na conta global da Nomad você vai ganhar 15 centavos a cada dólar aplicado exemplo tá se o dólar tiver 5 reais com desconto de 15 centavos você vai pagar 4,85 e assim sucessivamente o valor do dia que você estiver aplicando o dinheiro na conta global da Nomad você vai ganhar então esses 15 centavos a cada dólar aplicado tá certo? então é somente para o nosso canal exclusividade aqui pelo canal Nomad Invest Week Alta Renda Cartões e você vai clicar então abrir sua conta global para poder fazer suas operações de câmbio com a Nomad a conta global da Nomad você pode fazer o uso internacional em investimentos você pode fazer investimentos na conta da Nomad Global é interessante isso você pode fazer investimentos se você conhece bem e nós vamos dar de presente você vai abrir conta da Nomad vai colocar o Alta Renda 15 você vai ganhar um ebook da Nomad presente exatamente esse ebook que eu vou abrir para você ver aqui bem interessante que é um ebook gratuito que a Nomad fez com carinho para nós aqui do canal e eu achei bem legal também olha que belezinha você vai clicar acesse o ebook vai abrir para você tudo bonitinho em PDF para você aí maravilha Né? Nomad Invest Week minimize seus investimentos que mais entende finanças no exterior olha bem você vai aprender a fazer investimento no exterior usando a conta global da Nomad olha que legal do dia 1º a 5 de abril você poderá acompanhar uma semana dedicada de conteúdos para a construção do seu patrimônio em dólar olha que legal show de bola então dia 1º tem lá live da Nomad dia 2 dia 3 tem toda semana aqui ó tem todos os dias os temas que vai ter aí ensinando vocês a trabalhar tá? Nomad Talk especial então você vai ver todas essas as pessoas que estão com a Nomad que vão dar o treinamento praticamente para vocês a palestra tá certo? e tem aqui o material muito legal que se o dólar estivesse 5 reais ele vai sair então por 4 e o 85 que é o dólar investimento com 15 centavos de desconto tá? então você vai colocar o que? você vai pegar o aplicativo da Nomad você vai abrir a conta mais uma vez vou ensinar para vocês como que faz você vai abrir a conta nesse aplicativo que o Danilo está mostrando para vocês você vai preencher seus dados vai aprovar a conta para você a Nomad e aprovando a conta você vai fazer o seu primeiro depósito tá? e a sua primeira remessa você pode ter até 2 mil dólares para ganhar esse bônus aí né? desconto de 15 centavos por cada dólar vamos ver então como que vai funcionar na prática aqui tá? como participar então da semana Invest Week na Nomad vamos lá abra sua conta global Nomad até 30 de abril para aproveitar todos os benefícios oferecidos durante a Nomad Invest Week adicione o saldo e converta para dólares adicione o saldo em reais a sua conta e converta para dólares através do aplicativo em sua conta investimento ganhe desconto exclusivo ganhe 15 centavos desconto a cada dólar convertido na sua conta de investimento limitado a sua primeira conversão até 2 mil dólares o cashback estará disponível em até um dia útil acompanhe os eventos e conteúdos da Nomad Invest Week que eu deixei para vocês aqui o e-book tá? agenda da Nomad Invest Week está aqui para vocês no nosso blog também e o cupom para você ganhar os 15 centavos é alta 15 tá? e você pode baixar o e-book da Nomad aqui conforme o Danilo colocou o link para você aqui tá? Bem além de fazer investimento na Nomad você também tem aí a conta sem taxa de abertura nem mensalidade na manutenção não existe e sem taxa de corretagem para investir em dólares conta global segurada pelo Saipci em até 500 mil dólares incluindo 250 mil dólares em solicitações de pagamento em dinheiro até 10% de economia nas suas compras se comparado aos cartões de crédito tradicionais conta global para uso em mais de 180 países e OF de 0,38% para criar patrimônio em dólar em nossa plataforma de investimentos além disso quando você por exemplo aplica 2 mil dólares na conta da Nomad você vai ter esse desconto de 15 centavos por cada dólar gasto vai ganhar a possibilidade de pedir o seu cartão de débito de graça por quê? porque você vai participar do Nomad Pass o cliente de Nomad Pass a partir do nível 1 não tem direito ao cartão de débito mas no nível 2 é a partir de mil pontos você já ganha a possibilidade do cartão de débito ou seja você vai ter aí a possibilidade de pedir seu cartão de débito de graça sem pagar taxa alguma e o cartão chega na sua casa você vai poder usar ele no débito e também o cartão virtual e também nas carteiras digitais onde a Nomad tem presença e pode usar o cartão em mais de 180 países também usando o cartão da Nomad dois saques grátis por mês nos caixas parceiros com a Visa e a Nomad além disso a Nomad você pode fazer as transações de investimentos você pode deixar dinheiro na conta global da Nomad você pode aplicar na conta global para investimento com IOF reduzido para investimento você vai participar do Nomad PES onde você vai poder usar as salas VIPs da Nomad a partir do nível 2 e 3 por enquanto eles estão permitindo usar o nível 2 e 3 de graça o titular e duas crianças menores de 18 anos e no nível 4 e 5 o titular mais um adulto e menores de 18 anos dois também de graça no nível 4 e 5 além de poder solicitar o cartão de débito da Nomad você vai diminuindo também a taxa de operação da Nomad então sim começa lá com 2% você vai ter lá até 1% no nível 5 por exemplo então a Nomad tem vários benefícios várias vantagens para você usufruir abrindo sua conta Nomad depositando dinheiro para ganhar esse desconto que é super válido 15 centavos de desconto se o dólar está a 5 você vai ganhar 15 centavos vai cair para 4 8, 5 então é super válido essa campanha Nomad Invest Week e como eu já falei para vocês a minha conta principal eu já uso há mais de 3 anos já mostrei para vocês usando fora do Brasil o cartão da Nomad já fiz a operação com o cartão virtual usando o cartão da Nomad físico sacando dinheiro então a gente tem vários vídeos já operando com a Nomad fora do Brasil quando eu viajo eu mostro para vocês e também quando eu uso a minha conta para pagar as contas que eu faço do cartão América Express então desde quando eu recebi o cartão América Express eu usei a conta Nomad como parceira pessoal essa campanha espetacular para vocês poderem aproveitar faça sua conta abra sua conta vocês vão adorar a conta da Nomad é bem legal e tem muito mais outras ferramentas que no vídeo que eu não vou falar para vocês que eu quero deixar como surpresa para você quando você abrir você vai descobrir o mundo de benefícios e vantagens dentro da conta global da Nomad pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Thiago dos Santos um grande abraço Fernando Fernandes um grande abraço Kleber Rodrigues um grande abraço e Alex Costa um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus um grande abraço